Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Luma, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro, nós estamos aqui reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois do 24 ao 27. Mas antes de fazer a leitura e a meditação desse trecho da Palavra de Deus, vamos convidar o Espírito Santo para que Ele se faça presente conosco. E hoje nós temos um pedido especial para o Santo Espírito. É um pedido para que a gente possa viver esse tempo do Advento, viver esse tempo de preparação para o Natal. O Advento é um tempo de espera, onde nós esperamos o nascimento de Jesus, nós esperamos a vinda do Salvador. Então nós esperamos ansiosos, mas nós esperamos também preparando o nosso coração. A gente não espera que Jesus chegue de qualquer jeito. A gente se prepara, a gente se organiza, a gente tenta melhorar, a gente tenta tornar o ambiente acolhedor. E as passagens desse tempo, eles também querem nos preparar para bem viver esse tempo do Advento. Então já comece hoje a sua meditação pedindo que o Espírito Santo te ajude a se preparar para receber o Senhor que vem nesse Natal e que está chegando. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, se nós estamos querendo entender esse Evangelho, que é bem conhecido, talvez você já tenha ouvido ele, numa missa, numa celebração de casamento, ou mesmo em alguma meditação, mas hoje o convite é para que a gente medite sobre ele nesse tempo de espera, que é o advento. E se nós estamos vivendo o advento, a vinda de Jesus, esse aviso de Jesus sobre como nós estamos construindo a nossa casa, nos faz lembrar, sim, do juízo final, da vinda de Jesus. Jesus está dizendo que o dia final virá, que podem ser esses ventos que vão soprar sobre a nossa casa. E ele nos questiona como é que está a nossa casa. E é muito interessante a gente pensar que Jesus hoje nos fala sobre prudência. Prudência tem muito a ver com sabedoria, com saber analisar todas as coisas e tomar decisões acertadas, em se planejar, em pensar hoje em como eu quero estar no futuro. E essa é uma primeira reflexão que nós podemos tomar para hoje. Será que aquilo que você quer ser no futuro é parte do que você está fazendo e escolhendo hoje? Às vezes a gente pensa no futuro e pensa, daqui nove meses, oito meses, sete meses, eu quero ser missionário, quero ser alguém renovado, quero sair dessa realidade de acolhido e ser missionário, quero evangelizar. Mas será que hoje, a forma como você tem alimentado o seu coração, vivido a fraternidade, criado sua vida de oração, será que isso vai te levar daqui a um ano a ser um missionário? Ou será que você está alimentando no seu coração inveja, raiva, picunha, mentira? Será que aquilo que você quer ser, como uma pessoa de fé, como profissional, como mãe, como pai, como irmão, como filho, daqui a cinco anos, daqui a quatro anos, será que o que você faz hoje vai te levar para onde você quer estar daqui para lá? O tempo do advento é esse tempo de revisão de vida, de pedir que essa vinda de Jesus no Natal, ela nos renove, inclusive nos nossos propósitos. Então é tempo de revisar e de repensar todas essas coisas e vale uma primeira reflexão sobre isso. A segunda coisa é que Jesus fala sobre o alicerce da casa. Eu não entendo muito de construção, talvez se você entender, você sabe muito mais do que ele, mas a gente consegue perceber que o alicerce é aquilo que sustenta a casa. Uma pessoa construiu uma casa sobre a areia, a outra sobre a rocha. A da areia cai, a da rocha não cai. Só que o alicerce é aquilo que está escondido, é aquilo que está lá dentro, que só viu quem construiu, porque quem passa pela casa não vai ver. Então às vezes a gente constrói grandes coisas sobre a areia. Externamente é belo, externamente é atrativo. As pessoas talvez olham para a nossa vida e digam, admiram a gente, elogiam a gente, mas como é que está a nossa raiz, o nosso cerne, o nosso alicerce? Isso que a gente mostra é construído em cima de quê? E Jesus vem nos perguntar isso hoje. Ele quer que a gente construa sobre a rocha, porque vai vir dificuldades, vai vir tentações, vão vir provações, vão vir desafios, vai vir perda, morte, tribulação. Se o nosso alicerce for de rocha, nós estaremos fins. Se o nosso alicerce for de areia, quando essas coisas chegarem a gente vai desmoronar e parece que a gente passou meses, anos aqui sem construir nada. E enquanto eu rezava sobre isso, me vinha muito forte que o nosso alicerce precisa ser a unidade com a igreja e o nosso carisma. Se nós cultivarmos essa unidade, obediência, comunhão com a igreja, independente da nossa realidade, e se nós também desejarmos viver o nosso carisma de forma autêntica, forte, cotidiana, encontrando Jesus abandonado, sendo fiel aos direcionamentos, nós estaremos construindo nossa casa sobre um alicerce de rocha. Que pode vir pandemia, pode vir isolamento, pode ser que você viaje, seja transferido, que tenha problemas familiares, que perca o emprego, pode ser que aconteça muitas coisas. Se o seu alicerce for rochoso e for constituído nisso, em Deus, no carisma, na comunhão com a igreja, você não vai se abalar. E é isso que nós queremos, na verdade, meus irmãos. E uma terceira colocação que a meditação de hoje nos traz é que Jesus fala assim, quem é que vai entrar no reino dos céus? É quem põe em prática a palavra de Deus. E hoje nós nos colocamos numa situação privilegiada, porque se você está aqui acompanhando a palavra encarnada, você já está ouvindo a palavra de Deus hoje. E muito provavelmente você já escuta essa palavra de Deus em outras ocasiões. Ou seja, a palavra já te foi anunciada. Cabe a você pôr em prática. E a nossa responsabilidade, meu irmão, é muito maior. Nós temos o privilégio de conhecer o amor de Deus. Nós não podemos reter pra nós, guardar pra nós. Nós precisamos colocar em prática. E é esse o apelo que o Senhor vai dizer. Não adianta só ouvir e saber quem é Jesus e dizer Senhor, Senhor. É preciso viver a palavra. Viver de uma forma sincera. Sem ser criando essas estruturas bonitas, mas que estão alicerçadas na areia. E viver de um jeito que nós, de fato, estejamos nos esforçando, nos podando, nos renovando hoje, pra ser aquilo que Deus quer que a gente seja daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Nesse novo ano, nesse novo tempo, que o Advento nos permitiu viver. Que nós tenhamos um santo Advento e que esse seja um tempo de transformar o nosso coração pra esperar Jesus. Que Ele nos acompanhe, nos abençoe sempre.